Fala galera, eu sou o Cadu, para quem não me conhece, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o OBS, né? Já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like aqui embaixo e aqui embaixo também nos comentários você pode dar sua sugestão, dizer como é que você faz, o que você usa, qual o programa que você usa, qual que você acha melhor e dar dicas para outras pessoas também, que isso aí pode ajudar em muito, né? Então vamos começar o vídeo aqui, a gente vai falar aqui sobre o OBS, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem uma nova versão, quer dizer, a gente não tem uma nova versão, eles estão desenvolvendo uma nova versão, ela está para testes, eu não aconselho, tá gente? Já começo de cara a falar aqui, eu não aconselho vocês a usarem isso, se você quiser baixar para testar, de repente, no outro computador que você tiver, entendeu? De repente, no notebookzinho que você tem aí, que está aí no cantinho aí, que você não está usando direto, entendeu? Eu não te aconselho a usar isso direto, porque isso pode dar um pau na tua live lá e pode te atrapalhar, entendeu? Porque é uma versão de testes, né? Ela não aparece aqui de cara, né? Aqui é a versão que está confiável, que é a versão 27, né? Entendeu? Você tem que baixar aqui de outro artifício aqui, né? Entendeu? Você vai vir aqui, vai pegar mais aqui, ó, lançamentos anteriores, deixa eu ver se é aqui que pega aqui. Ah, é isso mesmo, estou vendo aqui, ó. Aí você tem esse candidato aqui. Olha, eu estava vendo até a outra essa aqui, ó, já saiu até a segunda, ó, inclusive, ó. Então, aqui, essa daqui é a primeira, está vendo aqui, ó, 27.1, está vendo? Se eu não me engano, é essa aqui, né? Isso aqui ainda não está numa versão assim que dá para você usar e já saiu a segunda aqui, ó. Entendeu? Aí você vai vir para baixar, você pode clicar nela aqui e baixar aqui e fazer o teste aqui. Eu ainda não fiz o teste, eu só vi aqui algumas coisas aqui, né? Li alguma coisa aqui, né? Como é que funciona aqui, que tem alguns detalhes aqui, né? Que explica, né? Então, você clicando ali, ó, ele vai te jogar nessa página aqui, você pode vir aqui embaixo e baixar, está vendo? Para Mac, para o Windows, está vendo? Você consegue baixar aqui, né? Faz o teste, mas não use direto, tá? Eu acredito que daqui a um tempo aí já vai estar aqui, essa versão já vai estar sendo usada, né? E o legal dessa versão é que ela faz uma, pelo que eu vi, né? A coisa assim mais gritante, assim, mais chamativa, né? Foi que ela faz uma integração maior com o YouTube, né? Que o YouTube também a gente tem que reconhecer, a maior plataforma é a mais usada, né? O Facebook ainda está engatinhando ainda para chegar perto ali, o Facebook melhorou muito, né? Mas eles começaram bem depois e ainda vai demorar um pouquinho para chegar lá perto do YouTube, né? Então, ele faz a integração direto com o YouTube, você consegue logar, você consegue controlar pelo OBS, ou seja, se você montar lá no seu canal, lá direitinho, você consegue, pelo OBS, você consegue finalizar, né? Iniciar ali tudinho direitinho ali, direto, sem precisar ter que ficar abrindo a página, igual eu faço isso lá na minha igreja ainda, né? Então, isso já ajuda muito, né? Tem uns comandos ali no OBS que vai aparecer ali diferenciados, né? Entendeu? E tem algumas coisas que vai ajudar, sim. Ele também tem uma integração com o chat, né? E tem algumas coisinhas assim. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou dar aqui uma... Vou botar para traduzir aqui, ó. Só para a gente poder ver aqui, ó. É claro, ele corrigiu algumas coisas, alguns bugs que tem ali, né? E aqui que fala, tá vendo aqui, do YouTube, tá vendo aqui, ó? Ele fala que você consegue fazer uma conexão, que você consegue, por exemplo, colocar o título, você pode fazer tudo direto, né? O Aircast já fazia isso, se eu não me engano, o VMX também, ele já inicia direto, né? Aí aqui tem alguns recursos, que você consegue colocar o título da live, você consegue fazer uns negocinhos, ele abre uma janela ali para você, né? E você consegue controlar ali, escrever o que você quer, como é que vai ser, né? Você consegue colocar alguns dados ali que tem... Ele meio que importa isso, né? Ele puxa lá do YouTube, né? E ele coloca ele numa janelinha para você, para você configurar ali, entendeu? Então, isso te ajuda bastante, né? Entendeu? Ele está falando aqui uma questão de multiview, tá vendo? Isso aqui eu ainda não vi, né? Mas a coisa que mais pega mesmo é isso aqui, tá vendo? Ele coloca aqui um chat também, tá vendo aqui um doc, ó? Que ele vai mostrar... No próprio ABRS ele vai mostrar as imagens, o chat, né? Aí aparece ali o nome das pessoas, aparece as mensagens, né? A imagem também aparece, claro, né? Entendeu? Mas eu não sei se isso dá para usar direto, entendeu? Eu não tenho certeza ainda, eu não vi isso ainda. Eu até pesquisei um pouco aqui, mas acho que isso aqui é recente, né? Inclusive já saiu essa versão 2, eu estava vendo a 1, né? Então, eu não sei se ainda dá para usar. Porque o legal, cara, não é tu ver, o legal é tu usar. Ali é legal tu ver para quê? Para tu comentar, quando você está fazendo a live, você está vendo. Você não precisa ficar abrindo o YouTube para poder ver as mensagens e você comentar, né? Só que o legal disso, de tu puxar ali para o OBS, seria para tu jogar numa barra. Num allow a third, numa barra ali, ou então, sei lá, você fazer um campo ali, você conseguir colocar do lado ali, você conseguir colocar as mensagens do pessoal que está participando. O legal seria isso, né? Entendeu? Mas isso aí, acredito que ainda não está ainda, não está pronto. Vamos ver aí, me diz o que você sabe aí, o que você acha aí. Aqui embaixo você pode colocar aqui nos comentários aqui, se você tem alguma ideia, se você já usou. Coloca aí, vamos compartilhar e vamos ver o que seria legal. Eles ainda demoram um pouco, né, cara, para fazer... Tu vê que tem bastante plugins, eles podiam pegar esses plugins e implantar coisas parecidas, porque se os plugins vieram, foi em cima de necessidades, né? O pessoal que cria plugin, geralmente eles fazem isso em cima de uma necessidade. Então a gente tem vários plugins, por exemplo, um plugin muito usado, aquele do RTMP, que eu já tenho vídeo aqui no canal, né? Para você conseguir transmitir para vários lugares ao mesmo tempo, né? Que o OBS ainda não tinha isso, né? Tem aquela questão também de você controlar o áudio, de um vídeo, né? Você conseguir controlar a mídia, né? Controlar o vídeo, né? Entendeu? E outros plugins lá mais aí, por exemplo, esse mesmo do LOW e TUD, pô, não tem, não tem. Você tem que ter um plugin ali, entendeu? E é uma coisa interessante, né? Entendeu? Então espero ter ajudado vocês aí, vamos ver aí para frente quando sair, vamos testar e vamos fazer um vídeo aqui também. Falou? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.